Na Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto, professores, administrativos e alunos aderiram ao primeiro dia de aulas. É o caso de Wilson Sena, estudante do quarto ano, que apesar de estar inscrito no período da tarde, decidiu verificar o movimento no período da manhã. Mas eu verifiquei sim alguns estudantes nas suas respectivas salas e alguns professores vão aparecendo aos poucos. Na Universidade Metodista de Angola, o cenário esteve ainda mais movimentado e fomos recebidos pelo seu magnífico reitor Tiago Mutombo, que confirmou o início das aulas com as cerca de 3 mil vagas preenchidas. A Universidade Metodista sempre começa no primeiro dia e hoje é oficialmente o primeiro dia de aulas. Como dá para ver, há muitos estudantes, os docentes afluíram em massa. Tivemos na ordem de 3 mil vagas. 3 mil vagas. 3 mil candidatos admitidos. Neste ano, dos 21 cursos que temos, a prioridade é para 17 cursos de licenciatura e 6 de mestrado. No campus universitário Agostinho Neto, os alunos apareceram em número reduzido, mas confirma-se o arranque das aulas com 20 mil estudantes matriculados. Portanto, o universo estudantil da Universidade Agostinho Neto ronda aos 20 mil estudantes dos 3 graus académicos, nomeadamente licenciatura, mestrados e doutoramentos. Para estes são letivos, está preparado o arranque. Segundo os gestores de instituições do ensino superior, nos últimos anos, os estudantes e seus encarregados têm optado pela escolha de cursos que garantam oportunidades de emprego no país e lideram o topo da lista, os cursos de saúde. O campeão deste ano, de resto como tem sido ultimamente, foi a Faculdade de Medicina, teve mais procura. O curso nas licenciaturas com maior adesão é efetivamente, são os cursos de saúde, fundamentalmente o curso de cardiopinomologia. Os cursos de ciências sociais e humanas vão registrando cada vez menos inscritos. O curso de língua portuguesa e comunicação, se continuar assim nos próximos anos, descontinuar. Mas, em bom rigor, temos um número, conseguimos formar pelo menos uma turma. Nós tivemos menos aderências nos cursos, como foi o caso de física da Faculdade de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Naturais, desculpa, cursos de engenharia geográfica, cursos como antropologia, línguas e literaturas africanas da Faculdade de Humanidades. Aulas no ensino superior tiveram início em todo o país e universidades públicas e privadas em Luanda registraram a adesão razoável de professores e estudantes.